Tem labareda de fogo Neste lugar é o fogo do Espírito Sinta o fogo te tocar Tem labareda de fogo Neste lugar é o fogo do Espírito Ele vai te renovar O fogo está aqui em cima do altar É o poder de Deus Ele vai te batizar O fogo está aqui em cima do altar É o poder de Deus Sinta o fogo te queimar Receba, receba, receba aí Sinta Ele te encher Receba, receba, receba aí Sinta agora este poder Receba, receba, receba aí Deixa Ele operar Receba, receba aí É o poder de Jeová Não falava em línguas Hoje vai falar O vaso está vazio Deixa Ele transbordar Não falava em línguas Não falava em línguas Hoje vai falar O vaso está vazio Deixa Ele transbordar É o homem de branco Que está neste lugar Receba, receba, receba a sua unção E comece a glorificar É o homem de branco Que está neste lugar Que está neste lugar Receba, receba, receba a sua unção E comece a glorificar Receba, receba, receba aí Sinta Ele te encher Receba, receba, receba aí Sinta agora este poder Receba, receba, receba aí Deixa Ele operar Receba, receba, receba aí É o poder de Jeová Quer sentir o poder de Deus Começa a glorificar Quer sentir o poder de Deus Começa a glorificar Fique ligado Deixa Deus te tocar E toda frieza vai acabar Mas sinta o toque de Deus Sinta a glória em você Começa a glorificar O fogo vai pegar Mas sinta o toque de Deus Sinta a glória em você Começa a glorificar Jesus pode te batizar Aqui nesta igreja O fogo é se resistar Aqui nesta igreja O fogo é se resistar Quer ser batizado Começa a glorificar E se quer ser renovado Em língua estranha vai falar Mas sinta o toque de Deus Sinta a glória em você Começa a glorificar O fogo vai pegar Mas sinta o toque de Deus Sinta a glória em você Começa a glorificar Jesus pode te batizar Meu coração bate forte É a presença de Deus Meu coração bate forte É o pentecoste É fogo do céu Meu coração bate forte É a presença de Deus Meu coração bate forte É o pentecoste É fogo do céu Sou batizado com fogo Sinto fogo no altar É o Espírito Santo É o Espírito Santo Que está neste lugar Aproveita este momento Jesus pode te batizar Começa a dar glória a Deus Que o fogo do céu Sobre você virá Meu coração bate forte É a presença de Deus Meu coração bate forte É o pentecoste É fogo do céu Meu coração bate forte É a presença de Deus Meu coração bate forte É o pentecoste É fogo do céu Saio daqui a tristeza Angústia e solidão Hoje é o Espírito Santo Que mora no meu coração Posso sentir este fogo Que alegria me traz Deus tira a gente Deus tira a gente do pouco E dá o melhor É assim que Deus faz Meu coração bate forte É a presença de Deus Meu coração bate forte É o pentecoste É fogo do céu Meu coração bate forte É a presença de Deus Meu coração bate forte É o pentecoste É fogo do céu É fogo do céu É a presença de Deus